Música 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 Eu sempre gostei de você por meu lado Eu senti que você era meu guia O que me mostrou o que é certo Eu sempre pensava que você era minha luz E confiava que você era meu guia E você era o que 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 era? Eu sempre gostava de você por meu lado Eu sempre gostava de você por meu lado Música Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí